MÚSICA Meu Jesus Onde está você? Você que saiu pra ir buscar uma estrela que nunca mais voltou Que isso diz pra mim? Onde se escondeu? Em que rua vai voltar? Em que sonho? Volte logo o anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Olha um beijo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Que isso diz pra mim Onde você escondeu Em que lua caiu Em que sonho Não te morro Não te morro Não te morro Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, eu vejo anjos Não tem nada de pecado No rosto de maçã Não tem alento Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, eu vejo anjos Não tem nada de pecado Só tem rosto de maçã Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado